Sem o aparelho do Estado, o que o governo diz, o que custa maçaroca dar os creus a perdiz. Até o galo está com fome, tem razão quando exige. É tudo para todos, é tudo para ninguém, é tudo para todos, é nada para ninguém. Tu não vês, não querem saber de mim, não querem saber de mim, não querem saber de mim. Os vampiros, tu não vês, não querem saber de mim, não querem saber de mim, vampiros, os vampiros.